as dores de cabeça de origem nervosa existe isso existe existe insônia por problemas nervosos sim menopausa né problemas com a menopausa de origem nervosa taquicardia de origem nervosa quando se fala em origem nervosa o que quer dizer isso problemas com o sistema nervoso central cérebro e aí você sabe que os nossos nervos eles vão para todo o corpo assim como a fiação elétrica do seu carro ou de uma casa os nossos nervos eles transmitem impulsos elétricos e químicos e pode provocar vários outros problemas o seu sistema nervoso tá deprimido ou excitado tá existe o o sistema nervoso os seus neurônios excitados e inibidos todos os dois lados da coisa ruim por isso que tudo no nosso corpo tem que ter um balanço tem que ter uma homeostase dores nervosas chamadas de nevralgia está origem sistema nervoso central sistema nervoso periférico tudo isso pode ser ocasionado por distúrbios aí no seu sistema nervoso seus neurônios e por aí vai tá o que que é bom para isso uma coisa que talvez você tenha no seu quintal ou que você compra no mercado que se chama maracujá é bom usar o suco do maracujá sim o suco também é bom mas o melhor são as flores e as folhas do maracujá inclusive existe produto produtos à base de maracujá no mercado nas farmácias existe a maracujá existe as cápsulas de maracujá que você compra existe existe os alcalóides derivados do maracujá que também você usa inclusive alguns trabalhos científicos demonstram que algumas substâncias no maracujá são bem parecidas com a morfina no que diz respeito por exemplo as dores no seu corpo para atenuar as dores ele é um analgésico analgésico natural é pessoa que você sofre por exemplo com depressão ansiedade o maracujá ele vai ajudar e você pode é claro colocar outras plantas medicinais juntas para você potencializar o efeito do maracujá é principalmente no que diz respeito à depressão ansiedade síndrome do pânico né taquicardia nervosa tudo isso vai melhorar com maracujá 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 é uma das plantas medicinais usadas para esse fim a gente não tá falando aqui conto de canachinha nos últimos anos nas últimas décadas existem vários estudos vários estudos científicos demonstrando que realmente as plantas medicinais elas funcionam é muito simples você pega um site onde são publicados estudos experimentais e estudos já bem antigos multicentro estudos clínicos que foram randomizados estudo clínicos com placebo duplo cego tudo isso você encontra você pega um site de pesquisa e vai pesquisar sobre o nome botânico sobre o nome científico da planta que no nosso nosso caso aqui seria a passiflora a lata existem vários gêneros né de planta das das variações do maracujá mas é só você procurar pelo nome científico nos sites de estudo nos sites de pesquisa relacionados a estudos clínicos que você vai encontrar muita coisa o problema é que a maioria dos sites estão em inglês os estudos são publicados em inglês até mesmo os estudos feitos em português são publicados em inglês mas hoje você já tem uma facilidade que você coloca você traduz a página que você tá lendo lá no site do estudo que você vai entender bem o que tá falando lá é claro que algumas palavras o Google não consegue traduzir do traduzir desculpa do modo do modo mais eficaz para você entender mas noventa por centro da tradução você vai entender vai ser interessante para você ver você vai ver que eu não tô falando abobrinha que não existem vários estudos demonstrando os poderes farmacológicos das plantas medicinais e como é que você pega um apanhado sobre plantas medicinais e começa a estudar sobre elas você pode ir direto ao ponto fazendo um curso de naturopatia da faculdade indústria da saúde Brasil faculdade indústria da saúde Brasil ensina você profissionaliza você porque a naturopatia ela é uma profissão se você estudar com a gente você vai estar colocando mais uma profissão no seu curso currículo acadêmico esse curso é o curso de extensão acadêmica tá você não precisa ter uma faculdade mas se você tiver melhor ainda se você é um médico se você é um dentista se você é um fisioterapeuta se você é um professor de educação física se você é um enfermeiro se você é um nutricionista não importa você vai acumular conhecimento você vai usar esse conhecimento para os seus clientes pacientes para você que não é formado na faculdade na universidade você faz o curso em módulo extensão acadêmica não tem problema nenhum você vai poder trabalhar do mesmo jeito vai trabalhar com princípios naturais usando métodos naturais para conferir saúde aos seus clientes pacientes principalmente no que diz respeito a prevenção tá é claro você vai aprender vários vários tratamentos terapêuticos para várias doenças crônicas que a gente tem nos dias atuais usando métodos naturais não é só planta medicinal que você vai aprender no curso da faculdade indústria da saúde Brasil você vai aprender também sobre dieta você vai aprender usar as tinturas os óleos essenciais você vai aprender usar por exemplo a terra os cristais você vai aprender a usar as cores você vai aprender usar a os florais tudo isso você vai aprender dentro do curso você vai aprender sobre dieta como utilizar os alimentos da forma correta para você promover saúde e prover ao corpo os nutrientes necessários para uma boa saúde isso você vai aprender aprender dentro do curso tá o curso tem dois anos de duração as aulas são online você vai usar o seu tablet seu computador o seu smartphone vai aprender aí da sua casa e as aulas também são ao vivo no momento que você tá assistindo a aula é o momento que ela tá sendo transmitida isso fica muito bom para você interagir com o seu professor no ambiente virtual e os professores da indústria da saúde Brasil a maioria deles são professores universitários que já tem uma longa experiência no ensino das terapias naturais não perca tempo se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural essa é a sua oportunidade faça logo a sua inscrição liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo que também é o WhatsApp você pode passar uma mensagem WhatsApp fale com o PHD o doutor naturopata João Dapper e comece o o quanto antes o seu curso